Patrocínio Minas Gerais Uma emissora do Grupo Difusora de Comunicação Jogou, correu, atacou, defendeu Informou, comentou, entendeu Chega junto na Difusora 95 Esporte é o assunto 11 horas mais 2 minutos, alô amigos, bom dia, sábado 6 de abril 2024 Parada dos Esportes Está no ar com as seguintes manchetes Fora de casa, equipes de patrocínio estarão em ação hoje pela Copa Amapar de Futsal Cruzeiro Volante vira dúvida para a decisão de amanhã Zagueiro vira dúvida para a decisão de amanhã contra o Atlético Está sendo definido neste momento para a super decisão de domingo CBF tem mais de 100 registros de jogadores somente em 2024 Final de semana será de voltas olímpicas em campeonatos estaduais pelo Brasil E mais, definidos os classificados para a segunda fase do Campeonato de Futsal Rural No Parada dos Esportes que está começando pelas ondas da sua Dispultora 95 Para construir ou reformar a sua melhor opção É o Bernadão Materiais de Construção No Bernadão tem toda a qualidade No Bernadão tem credibilidade No Bernadão tem cotas e janelas, tintas, pisos e metais Atendimento, condições de pagamento, tudo em materiais Siga nosso Instagram, arroba Bernadão Materiais E fique por dentro das promoções do dia No Bernadão, tubos e conexões, tudo em materiais O supermercado Boa Esperança é campeão na economia E tem ofertas todo dia Confira! Costela Bovina, dezenove, noventa e nove o quilo Cochão Mole, vinte e nove, noventa e nove o quilo Kaiser Latão, três e vinte e nove Feijão Fufu, legal, cinco e noventa e nove Sabão em Barra IP, com cinco unidades, nove e noventa e nove Supermercado Boa Esperança, Avenida Faria Pereira, dez sessenta e nove Fone, três oito, três dois, trinta e três sessenta e oito Na hora de fazer o seu investimento Escolha a garantia e quem tem tratamento Mais Eucalipto, sua melhor opção Eucalipto, bom, é mais Eucalipto Faria Pereira, mil quatrocentos e setenta e dois, três oito, três um, quarenta e um, meia quatro Mais Eucalipto Bem, mas eu estava andando com meu carro, quando de repente ele parou de funcionar Aí eu fui na oficina e meu mecânico não teve dúvidas Falou, Silvio, você vai ter que ir na caixeta Autopeças para achar as peças certas para o seu carro E realmente ele estava certo, eu fui na caixeta Autopeças Fui super bem atendido pelos funcionários de lá E o estoque de lá também é muito bom Então se você precisa das peças certas para o seu carro Vá na caixeta Autopeças Rua Pinto Dias, número duzentos e quinze E o fone é o três oito três dois setenta zero um Quer saber agora como explorar todo o potencial da sua lavoura de café? Referência na produção de fertilizantes Autopeças apresenta Grand Café Florada e Grand Café Produção Fertilizantes especiais completos Que oferecem o melhor dos nutrientes da florada à colheita do café Facilidade na aplicação Melhor custo-benefício E vários nutrientes no mesmo grano Ligue agora para trinta e quatro Três dois três zero Trinta e três zero zero E saiba mais sobre Grand Café A solução para a sua lavoura mais vigorosa e produtiva Top Fertilizantes Uma empresa do Grupo Ercal Pena Café dois mil e vinte e quatro De sete a doze de maio A Difusora noventa e cinco vai deixar você bem informado Ofrecimento Expo Cacé Uma cooperativa genuinamente do Cerrado Mineiro Prestando os melhores serviços E promovendo a qualidade da cafeicultura da região do Cerrado Mineiro Unimed Patrocínio O melhor plano de saúde para a sua família Ou empresa por um preço acessível Unimed Sua saúde em boas mãos Três oito três nove Cinquenta e seis sessenta e seis Farmácia Nacional Agora é zero oitocentos Cem vinte e quatro vinte e quatro É fácil, simples E a ligação é de graça Farmácia Nacional Faz muito bem ter uma história com você Visuarte Comunicação visual Não deixe seu estabelecimento apagado Venha para Visuarte E mude o seu visual Visuarte Três oito três dois Vinte e nove setenta e seis Patroferro Ferro, aço e estruturas metálicas Atendendo a todo o Brasil Três oito três um Setenta e dois zero zero Expresso União Com sua frota de ônibus Com designer inovador E muito conforto a bordo Viaje tranquilo e com segurança Vá de Expresso União Cicobi Copacrede Mais que uma escolha financeira Seja cooperado do Cicobi Copacrede Se nove dos dez carros mais vendidos no Brasil Saem de fábrica com uma bateria Moura Todo carro que aparece na TV é Moura? O carro do comercial Tem Moura Da novela Moura? Até nos filmes de terror Nove entre dez, lembra? Essa aí não é Moura Baterias Moura em patrocínio é na Brumado Autopeças Três oito três um trinta e oito zero seis Moura, a bateria das montadoras e a melhor escolha pra você Moura é Moura Gigantão ferro e aço Líder em ferro e aço Fabricação de telhas galvanizadas Modernidade em corte e dobra de chapas Plasma computadorizado Ferragens para construção Estruturas metálicas Serralerias Reforma e manutenção de máquinas agrícolas Gigantão ferro e aço Aqui você fala com quem entende do assunto Gigantão ferro e aço Qualidade e preço que só um gigante tem Avenida General Astolfo Mendes dois dois sete cinco Pone três oito três dois trinta e dois onze Cheque fique à vontade É um prazer te atender Na Casa Boneta Churrasqueiras Fogão a lenha Tintas, ferramentas Em tudo para sua construção Com a melhor qualidade Temos frota própria Atendendo o patrocínio em toda a região Casa Bonita Materiais para construção Avenida dos Bálsamos Seiscentos e oitenta e nove Bairro Morada Nova Fone três oito três um meia zero sete cinco É um prazer atender você Casa Bonita Com um novo horário de atendimento De segunda a sexta De seis às dezoito horas FM Noventa e cinco vírgula três Difusora noventa e cinco Tá ligado Tá informado A Riveline Desentupidora Informa seus clientes Que agora trabalha também Com dedetização Lavagens de caixas d'água Controle de pragas E controle de roedores Atendendo residências e empresas Na cidade e zona rural Riveline Desentupidora E controle de pragas Agilidade no atendimento E soluções e serviços Plantão vinte e quatro horas Fone trinta noventa e nove Dezenove e setenta E aí, João E a preparação Para a próxima safra? Ah, tô preocupado Com os valores dos insumos Ah, João Não esqueça Que você pode contar Com o Cicred Lá tem linhas de crédito Para o pré-custeio Na hora de adquirir Insumos para a safra Conte com as linhas De crédito para pré-custeio E com as dicas do Cicred Para planejar investimentos E cultivar rentabilidade No Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar A Metalúrgica Dias Trabalha com serviço De torno e solda Reforma de implementos Agrícolas E agora com uma super novidade Serviços de corte e dobra Além do corte em plasma CNC Atendendo patrocínio Em toda a região Metalúrgica Dias Fale com Haroldo e Gustavo Informações Ligue três oito Três um sessenta quarenta e um Ou nove noventa e um Zero nove noventa e vinte Em comemoração Com os quinze anos do Posto Econômico Iremos proporcionar momentos inesquecíveis Para você, sua família e amigos Abasteça cem reais de gasolina Ou etanol Ou duzentos reais em diesel E preencha seu cupom Serão vários prêmios ao longo do ano E no final Um Pix no valor de dez mil reais Posto Econômico Quinze anos Você faz parte dessa história O seu esporte O seu time A sua torcida É destaque com a equipe polivalente Da Difusora noventa e cinco No Parada dos Esportes Onze horas mais dez minutos Onze e dez Sabatão Dia seis Véspera Do amanhã sete de abril Aniversário de A nossa querida cidade de patrocínio Final de semana na praça A Parada dos Esportes no ar Com a equipe polivalente Reservado pra você Tá guardado pra você Até que enfim Adriano Lopes Bem-vindo de volta Depois de quinze dias De licença de paternidade Devido a chegada Da nossa querida Heloísa Chegou finalmente Achei que ia ficar mais uma semana É demais? Tá doido rapaz O cara tá parecendo Zig-zag Um dia vem Um dia não vem Um dia aparece Um dia desaparece Eu hein Bom dia Bom dia É outro também Que tá igual Sei lá rapaz Garotinho Patrick Oliveira E todos ligados Heloísa tá bem? Tá bem graças a Deus Cara do pai Linda Não não vi Linda ela é Mas já vi ali Que é a cara do pai não Isso não é compatível Ela ser linda E ser a cara do pai Ela é a cara da mãe Erasmo Cláudio Bom dia Bom dia pra você Meu cara Luísa Oliveira Meu pai do Brasil Adriano Lopes Edmar Cunha Edson Silva Patrick Leal Amigos acompanhando O Parada dos Esportes Abraço a todos Comprou? Tá meio acelerado Sério? É Reservou? Sim Tá lá Esse negócio Que não define O que que é É umas perguntas Que não tem resposta Edmar Cunha Bom dia Bom dia Calma Você tá apressado Você tá afobado Bom dia Bom dia Luísa Bom dia Adriano Nosso Podemos chamar de peso pesado Erasmo Podemos né Peso pesado O Edson Né Nosso Patrick Que É uma loja de confecção Não vai ser a loja Então o Coelhos É um dos favoritos E sábado que vem Vou estar com outra camisa Bonita demais Estou entendendo a capa A cor da capa De seu celular Não Isso é homenagem ao Oscar Bom dia Edson A verde 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 A culpa é do Edson Silva Que o cara é enrolado O cara no correio Ganha 20 mil por mês Dorme lá no correio Porque se eu ganhasse 20 pau por mês Também Eu não ganho Eu já duro estúdio Eu já durmo aqui Amanheço aqui Então É ver Oliveira Eu queria falar um negócio também Que tá no Parasport Que a audiência é muito grande O Erasmo chega Vai falar Vai falar Ele tem que falar Porque senão vai perdendo credibilidade Não Fala todo dia Não A gente fica Fala todo dia Você comprou O que comprou O que Aí eu vim Não sabe o que comprou Comprou galinha Porco Vaca É tão simples Eu vou falar pra você Ele foi comprar caixa A gente fica curioso Lencada Quando eu não tô aqui Não pode se perguntar Negociar O ouvinte fica curioso Caixa pra entregar Salgado na casa do Salgado Ele teve encomenda de Salgado Hoje eu presenciei 1.500 salgados Fora os ameaças For Foi ou não foi? Eu vou ver Eu vou ver Dia 27 eu sei que tem 27? É Hum Certo Então ele foi lá negociar E comprou É isso Você vai falar e não fala Falou Daqui a pouco Você vai ficar sabendo Você vai ficar sabendo Eu vi Tá legal então O que acontece na redação Tem que ficar lá O que acontece na redação Fica na redação Fica na redação Se o povo soubesse O que fica fora do ar Final de semana aí De volta do campeonato rural Já que você tava com a camisa do Coelhos Aí volta do rural de campo De definição dos classificados Pra segunda fase do futsal rural Ontem Copa Deixa eu ver Peraí que eu tenho que É Vamos falar Não iria vai puxar minha orelha aqui É olha aí Peraí que o nome certinho aqui Pra dar crédito pra todo mundo Que tá envolvido Nessa Grande competição aí Do Copa STX Cicobi Copa Cred De futsal Definidos Quatro de um lado Quatro do outro Segundo e quatro da semana que vem O Carajás e o Viveu do Marquinhos Voltando a campo Nesse final de semana Depois de Teve final de semana passada também não né Teve não Copa Regional Amapá E os estaduais Dez campeões Serão conhecidos Hoje E amanhã tem Volta Azul na Pampulha Volta Olímpica Azul na Pampulha amanhã E vou te falar a verdade Cruzeiro não ganha o jogo do Atlético Não Eu acho que você tá Vai Você acertou dois a dois Você aposta te ganhar dinheiro Zero a zero amanhã Mas eu vou te dizer Amanhã o Galo ganha Oliveira O Galo O Galo Palpite é o meu não Galo Galo é o time maço O Real um time maço é o wey O cara deve ter mais tempo pra ajustar Agora você não tá falando isso Empolgado em 4x1 Em cima de Caracas e Venezuela Não Não No Campeonato Mineiro Do modo 2 O Caracas cai pra terceira Concordo com si É igual o time que o Cruzeiro Jogou na Sul-Americana Vai ser ruim Muito ruim É Agora o problema Pois é Não deu pra ganhar né Tem que fazer igual o Galo Pega time ruim Massacre Agora o problema é o Zé Ivaldo né Tô preocupado com o Zé Ivaldo É Pois é É dúvida Porque com o Neres na zaga Não tem jeito não Você não quer jogo não Difícil É Tomara que esses né Deus ajude que esse Zé Ivaldo não jogue Mas vai tomar coco de todo jeito O Galo vai ser campeão amanhã de todo jeito Teleticanada pra preparar a festa aí Lelinha comprou muito foguete já Avisou lá Comprou mesmo Já tá com a caixa O Lelinha avisou Não soube Ele tá comprando pra festa junina De São Luís Não Ele falou que Ele falou lá pra casa dele Eu te falo pra você Nos últimos 3 clássicos do Cruzeiro Eu tenho aqui Eu tenho mais aqui Eu te falo pra você que ele não comprou Porque ele tá com as 9 caixas de foguete Dos últimos 3 clássicos na Arena MRV É verdade Não soltou não Eu concordo com você Guardou o foguete Tá tudo guardado Mas amanhã ele vai soltar o foguete O Lelinha vai soltar Ele pode soltar Eu não sou galo Cruzeiro não ganha o jogo Mas ganha o título Pode cravar aí Zero a zero amanhã Zero a zero Zero a zero Porque o jogo vai ser Zero a zero Partido dos índios Não vai ser gol O Atlético vai atacar Se essa que é a torcida Porque vai ter amanhã Só Cruzeiro né Só torcedor do Cruzeiro Só Só Cruzeiro Se essa que é a torcida Vai influenciar Vai pesar isso Motiva Parte motivacional vai Só a torcida do Cruzeiro Apesar que é ruim A gente não compatua Com esse tipo de coisa A gente queria Que fosse civilizado Mas o Cristiano contou Aquela vez Não dá certo Fazer isso assim E o pau quebrou né Não funciona Isso é tão complicado Que teve aí No campeonato nordestino No Pernambuco Torcida única do Nauro Quebrou o pau Entre ele mesmo O cara invadiu o campo Não é todo mundo Pois é O mesmo cara Então hoje Eu não tenho coragem De levar meu filho Que é apaixonado com futebol Nem com torcida única Em final do Campeonato Mineiro De Cruzeiro Atlético Eu não levo Eu não Agora vendeu Tem 60 e É muito ingresso 76 mil ingresso Não Eu estudo não Já tinha vendido 61 Você viu que o público Do Mineirão de amanhã É maior do que muitas cidades Do interior de Minas É outro Na topo de capital mineira Também no primeiro jogo É interessante né A gente sempre questionou Sempre a gente questionou Que o Atlético tem mais torcida Na capital mineira E o Cruzeiro mais no interior de Minas Gerais Isso é uma pesquisa que foi feita Há muito tempo atrás Que o Atlético tinha mais em Belo Horizonte Do que o Cruzeiro Embora os números no estado Não refletem isso Não refletem isso A Arena de RV tem a capacidade menor 49 mil É claro Foi 44 44 né Foi praticamente o máximo né Se o Atlético tivesse espaço de 100 mil lá Oliveira O Atlético metia 100 mil torcida lá Você sabe disso Tem três torcidas no Brasil Que ela é meio complicada Que ela realmente Onde se jogar aqui no Cruzeiro da Fortaleza Dá 100 mil Flamengo Se jogar aqui Flamengo e Cruzeiro da Fortaleza Dá 100 mil Corinthians E Cruzeiro da Fortaleza E o Certo Sali Dá 100 mil E o Atlético Mineiro Não tem jeito Aquele fato do Berlândia É um fato isolado Mas o Atlético É um time de torcida Impressionante Entendeu Em que quesito você faz Em quantidade Quantidade não Quantidade tem O Atlético Não Tem uma grande torcida Mas é mais ou menos paralela Tem o ranking das torcidas Eu vi É mais ou menos paralela Com a Com a Com a do Cruzeiro Na verdade Eu até não Pesquisei Mas eu tenho quase certeza Que Brasileirão Atlético Leva mais torcedor Pode puxar a estatística Desde 71 Eu tenho certeza Que o Atlético liderou Em vários anos Como o time que mais leva A torcida De estádio A torcida do Atlético É mais apaixonada Agora de TV Aí fica fácil Aí o Cruzeiro Tem mais torcida Pela bela campanha Que fez Há vários anos E o Atlético Tropeçando Você pega uma torcida Num campeonato estadual A torcida única Que você bota Acima de 60 mil Pagantes É muita gente Você tem que tirar o chapéu É final Contra o Atlético Mineiro Se eles não encher Se eles não encher O Cruzeiro Até na Série B Naquele resgate Quando o time subiu O Cruzeiro estava emplacando 35, 40 Mas o Atlético Em 2006 Também No final ele lotou Quantos estádios? Ele lotou O Mineirão e o Pra você ter uma ideia Que o maior público Da história do Mineirão É o Cruzeiro e Vila Na final Que o Cruzeiro botou O Vila deve ter 2 mil Torcedor O Cruzeiro botou 116 mil pessoas lá dentro Esse é o maior público Da história do Mineirão Coloca dependendo Do valor do ingresso também Se coloca o ingresso Não Se você está doido 50 conta 80, 30 conta Enche Não é não O ingresso pra final agora É um absurdo Um absurdo Pra final Caro Caro Você lembra Quando divulgou O pessoal reclamando Uma barbaridade Alguns setores do ingresso Passou de 300 400 reais o ingresso Essa renda de amanhã O Cruzeiro não põe Menos 5 milhões No bolso não Daí pra cima Escuta o que eu estou te falando Caro Essa semana eu vi o Neto Também descendo o bambu Na diretoria do Corinthians Colocando ingresso A 190 Mais barato A 500 reais Isso não é ingresso Pra realidade Do torcedor brasileiro não Pra elite Assim ó De 1% Que tem condição de pagar Imagina Nós aqui 190 Vai você Avanusa Os meninos 190 Mas cinta E outra coisa É Eu tava vendo o Neto falando do Corinthians 130 reais de estacionamento Tem que pagar Porque você tem que pagar Aí a MRV também tem Mineirão deve ter também Você tem que pagar Porque senão o cara risca seu carro todinho O cara leva o carro Agora vamos dar um giro Agora vamos dar um giro aí ó Palmeiras e Santos Vai O Palmeiras vence o jogo por 1x0 E vai o campeão ser conhecido nos pênaltis Falando aqui 1x0 pro Santos no primeiro Vitória do Palmeiras agora por 1x0 no segundo E o campeão nos pênaltis Eu vou no Santos Rio de Janeiro tá definido Porque contra o Nova Iguaçu 3x0 Nem que a vaca tusse o Flamengo Vai tomar 4 do Nova Iguaçu Então ali Caixão fechado Tá bom Mas eu vou no Santos O ingresso aqui do Cruzeiro amanhã O mais barato é 150 Você tá louco? Tô te falando Aí você bota isso vezes 60 mil Você tá pando 150 né Porque tem gente que vai pagar 500 Não, esse é o mais barato O mais barato é 500 O mais caro é 300 O mais caro é 300 Oliveira, o futebol tá ficando caro né Ah como diz o Neto, Edson O cara quer pagar um salário Uma folha de pagamento de 16 A 20 milhões de reais por mês Às custas do torcedor Colocou 62 mil ingressos 62? 62 Mas não é caro não Nós pagamos 150 Pra ver o Atlético aqui Em patrocínio Então não é caro não Mas era um caso E a capital é outros Mas o Atlético só vem uma vez do ano aqui Ou o Cruzeiro vem uma vez do ano Tudo bem você tirar 150 Mas afinal é Mas agora O Atlético e Palmeiras Atlético e Corinthians Atlético e Botafogo Tem toda semana Edmar, o CAP não tem Cento e tantos bilhões A TV Globo Não tem a MRV Com bilhões até nas costas Pra botar dinheiro Só os torcedores Olha o que eu tô falando Só de TV Globo aí Deve ser 150 milhões Do Brasileirão Lógico As proporções Entendo você aí Mas era a chance do CAP Te fazer um caixinha Pra Não pode comparar o futebol Com tudo Única final O Cruzeiro vai disputar esse ano Então tem que encher mesmo Esse tá correto Única final que vai disputar esse ano Ainda vai perder pro Galen Tô te falando Tô te falando Vamos preguer o caneco do salão de festa Tô te falando 0 a 0 Mas lá no Juventude Foi lá no campo do Juventude 2 a 0 pro Grêmio no jogo de volta Não perde o título Não perde não Atlético Paranaense e quem? Maringá Maringá é adversário Maringá que vai ser o adversário do CAP 1 a 0 pro Atlético Paranaense No primeiro jogo Fora de casa? Fora de casa 2 a 0 Campeão com o pé nas costas Bahia e Vitória em Salvador Aí eu quero ver agora 3 a 2 O Vitória perdendo de 2 a 0 Virou pra 3 a 2 no primeiro jogo Vitória é campeão baiano com empate Ninguém ganha o jogo Meu palpite Onde tem mais? O Vitória e Fortaleza Ceará e Fortaleza 0 a 0 no primeiro jogo Novo 0 a 0 E o Ceará Cê é doido Vai, vai desbancar o Fortaleza Tem muito tempo que o Ceará não ganhou o título lá Não vai ter nenhum vencedor nos dois jogos do Cearense 0 a 0 Campeão nos pênaltis Maru, hoje ele tá difícil Esporte náutico Não, o Esporte campeão 2 a 0 pro Esporte no primeiro jogo Aí não Aí o Esporte ganha o jogo de novo Não sei de quanto 1 a 0, 2 a 0 Esporte campeão Pode falar onde tem mais aí Tem mais Criciúma, campeão Campeão lá Já ganhou o primeiro jogo No Goiânia é quem? No Goiânia é Atlético No Goiânia é Atlético Goiânia é esse Vila Nobre O Atlético ganhou o primeiro jogo de 2 Campeão, tranquilo, com o pé nas costas 3? Não, foi 2 2 Onde tem mais? Tem o Maranhense Imperatriz e Sampaio Correia Tem o Souza da Paraíba Não fala em Souza da Paraíba comigo Não quer assim, não vou opinar nisso aí não Mato Grossense União e Cuiabá União e Cuiabá Cuiabá campeão União de Rondon Lopes Já enfrentou o CAP 2019 na Série D do Campeonato Brasileiro Fez uma baita Lua campanha Esse União de Rondon Lopes Mas o Cuiabá já venceu o primeiro jogo Não já? Já Campeão Campeão Cuiabá E outra coisa, né? Pra você ver O Coritiba tá fora da final do Campeonato Paranaense No Rio de Janeiro ficou fora da final Botavogo, Fluminense e Vasco É muito imigrante que nem na final chegou Então você observa aí São Paulo fora do final do Paulistão Corinthians fora Nem classificou pra Flamengo e Nova Iguaçu Não, você já falei Você não tem jeito não, hein? Se é 3x0 de novo, fácil Fácil, fácil, fácil Com os reserva Vai ter virada De quem? Nova Iguaçu Ó, tudo bem Virada de que? A chegada da Luísa pertubou, senhor Pertubou A semana até falou que agora Meio que dormiu 3 horas da manhã Só pode ser isso Deve ser isso Acreditar que o Nova Iguaçu Vai virar em cima do Flamengo? Não, meu filho Nem Nem Quem falou isso? Quem? Seu discípulo aqui, Adriano Lopes Bom dia, Parado dos Esportes Aqui é o Zé Mário Flamenguista Manda alô pra nós No restaurante Quebranzol Ótimo final de semana Pra todos Fala, Zé Bom dia, aqui, Perifusor O salão de festas Amanhã, à tarde O salão de festas Amanhã vai tá fechado No BH É Você manda um alô aqui também pro O Epifano Messias Um abraço, Epifano Mandar um abraço pro Romildo E pro Carlos da sapataria Tá lá costurando sapato Costurando bolsa Sabe ali na Cesar Alvino e Oliveira Subi na Cesar Alvino e esquina Ah, eu colei O meu sapato escolou esses dias Você foi lá? Fui lá Eu também O Carlos que era fera Grande Carlos É, e como a baratinha Sócia do Cleber de Castro Sócia do Cleber de Castro Sócia 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 dele Parece mesmo, Oliveira Rapaz Rapaz, é verdade Sócia do Cleber de Castro O dia que o Cleber não puder Aí você pode calar ele Você pode calar ele O Romildo tá lá A Cesar Alvino Eu achava que era o Cleber Exatamente É verdade, é verdade É, bom dia Um abraço pra ele Tá costurando sapato lá Aqui é o Maico Falo da Fazenda Olhos d'Água Em Perdizes Mas o Caracas não caiu Pro W.O. Fico triste o que aconteceu Com o nosso CAP, Luiz Senhor, um abraço pra você Deixa eu mandar um abraço pro Teu também Tá lá em casa O Teu, bebezinha Tem lá quarta linha de idade Tá lá em casa Vai almoçar com a gente lá hoje Torcedor Filho do Fabrício Do Bruxinho Torcedor do Flamengo Oliveira Mas é torcedor Ele vai tudo quanto é lugar Com a camisa do Flamengo Porque o Bruxinho é terrível O Fabrício Bom dia a todos Do Parada dos Esportes Grande abraço É meu amigo Luiz Oliveira E Edson Silva Abraços O Carlito 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 Spocassé Carlito Treticano, né? Carlito é atleticano Oliveira ou cruzeirense? Não é atleticano Treticano Carlito? É atleticano Galo doido Tá com problema É nóis, é nóis Galo doido É nóis, Carlito Vocês acostumam Porque vocês não vão ter caracas Mais pra frente não Vocês vão ver amanhã O que que é, viu? Fala aí caracas O próximo jogo do Galo Com quem? Próximo jogo Penharol Penharol No Mineirão não, né? Nosso salão de festa lá É na nossa casa M.A.I.V. É Penharol 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 O Galão Rebentou ele na final, né? O cara que levou a pedrada Dessa semana Foi do Penharol O Oliveira Foi do Penharol Foi não, o Galo Foi Oliveira Vai pensando que Penharol É caracas, viu? Vai meter o cor também Caracas tinha oito jogos Que não ganhava nada No campeonato venezuelano Se você não ganha nada No campeonato venezuelano Sim, mas é o atual Vice-campeão venezuelano E o maior campeão Da Venezuela Então, como se diz Não é pior do que o Cap, não Aliás Cap nem não existe Vai montar o time de novo Peraí, você tá pegando o pé Coitado Deixa o nosso Cap em paz Não, o Cap Já que tá falando Vai falar do Cap mais pra frente Aí no programa? Vai não? Vai não? Não Então vou falar Gravar aqui o Cap Tô sendo decepcionado Com o Cap Que fez essa palhaçada No Mineiro Mas na quarta divisão Na série DI Vai dar certo, hein? Eu confio no time Que estão montando aí Só pelo treinador Você já vê que Não vai vir jogador Pé de rato, não Eu quero aguardar Vai dar tudo certo Eu quero aguardar pra ver E torço pra que Suas palavras sejam Uma profecia Mas vai dar certo sim Tem que esperar Você tem que ter sempre O otimismo no coração E acreditar Você não pode tomar o remédio Antes de você doer Tem que deixar a doença Vim pra você tomar o remédio Não esperar que o descer Ou não Às vezes se você tomar o remédio Você não doer também Prevenir é melhor Que remediar Muitas pessoas Não dá pra prevenir É prevenir Mas se você não quiser remediar Quem vai ser Quem vai ser Pensar positivo, né? Quem é que vai ser O presidente do Cap Presidente de quem? Do Cap Não, já tem Mas é o Então, o Ronaldo É o presidente Ah, mas aí tem essa empresa Que tá trazendo jogador Pagando salário Fazendo tudo O Anderson Ibrahim Rocha Qual é a voz que o presidente vai ter? De gestão do futebol? É Com o que nós acompanhamos Com a empresa pagando tudo Como nós acompanhamos a reunião lá Vai ter sim Mas eu penso que é meio como o SAF Pedrinho no Vasco Ronaldo no Cruzeiro É Porque quem paga é quem tem o poder de decisão É claro Eu acho que o poder de decisão do Cap Também Continua com o presidente De desfazer De romper De Né Porque não é uma SAF Ninguém comprou o Cap Tá administrando o futebol Quer dizer, por enquanto Às vezes Edson Silva tá aí com um dinheiro Ela no Correio tá dando um dinheiro De repente você pode comprar o Cap Pode fazer empresta também Eu vou falar Pra você responder Pra você Quem é o presidente do Cap O Ronaldo Sabe o que ele tem? Dívidas Pra pagar Aí tem que pagar Pior, coitado É todo dia É um atrás da outra Não é pouco não Verdade Mas vai A reunião chegou a do uso Mas que Hã? Uma reunião lá O que? Toda hora que você olha 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 Toda hora parece Luiz fala sério O Atlético não fez o resultado No campo deles Agora quer ganhar do Cruzeiro No Mineirão Toninho Pintoro Pensei que ele ia falar Ô O senhor Irineu Tá ligado com a gente aqui Luiz, bom dia Abraço Luiz Oliveira Edson Silva Um abraço E o Edmar Zé Omar Meu primo aqui Cruzeirense Amanhã não precisa nem ganhar Pra ser campeão E vamos ser campeão Com 0x0 É isso O time quando é bom demais Não precisa nem ter nem gol É volta olímpica Se o Gêmeos não fizer Mais uma manhã Que o Gêmeos já começa a perder O problema do Gêmeos É na Arena MRV É só sacar o cara Saca o cara Agora eu tô com medo É do Zé Ivaldo Se ele não jogar Meu Deus do céu Deus proteja Aí a vaca vai pro Bresco É o goleiro lá do Galo Mas na hora que vê o Gêmeos Pegando a bola Fazer igual o João Clé Para, 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 para Porque o Cruzeiro Naquele jogo de domingo Quem foi? Na verdade foi um jogo extinto Primeiro e segundo tempo No primeiro tempo a batalha podia ter metido Quatro fechado o caixão No segundo tempo o Cruzeiro podia ter metido Uns quatro aí Um Atlético A verdade foi essa Foi Então o jogo é aberto O jogo é aberto O jogo é aberto Eu praticamente não tenho favorito Mas Não tem favorito O Galo tem a melhor equipe Tem tudo pra vencer Eu sempre disse Sempre tem favorito Tudo tem favorito Pelo elenco O elenco atlético é favorito E tem um detalhe A gente brinca muito com o futebol da semana Do Caracas e da Venezuela Mas é lógico A vitória é naquele estilo Independente se o adversário é fraco Se é boa É verdade Mexe com o motivacional Mexe com o astral Claro Então Cruzeiro Cruzeiro tem que ter muita cautela amanhã É Mas é isso Fechadinho, fechadinho Joga por uma bola E no final da volta do Olímpico 0 a 0 Se ele jogar por uma bola é perde Como dizia o nosso saudoso Iracir Pereira Machado Ex-presidente da Liga Patrocinista de Futebol Molim, molim, molim amanhã É só administrar É só não fazer Não precisa nem fazer Mas não pode é tomar Então É mas não tem jeito de não tomar não Tem, tem Com Paulinho e Huck no ataque Não tem Igor Gomes Não tem jeito Vai tomar Não é só um não Eu vou visar na Falaram sério O Galo Entra mais vacinado Mais ligado Pelo que aconteceu Claro Concordo com si Libertadores é assim Gente Ah bateu em ninguém Time de quinta divisão Cai não joga Não ganha Não ganha Mas Copa Libertadores Copa Libertadores Não tem jogo que farão não Vai nessa não Mas perde pra um caraca Pra você ver o estrago que faz É Imagina É Avisar pra galera do Patroguinho Como é que já tava tudo ensaiadinho Até o Rinaldo Ô Rinaldo Te cobrar no ar Qual o Rinaldo? Luke? Rinaldo Luke Postou cem reais Até agora O Pix não veio Apostou em que? Ué no Caracas Me desafiou Ah não Rinaldo Você tá postando em Caracas Você tá me rasgar dinheiro Manda o Pix Rinaldo Manda o Pix E tem um outro rapaz aí também Que eu não vou falar o nome Que tá devendo Né E que tá no grupo também Aí Paga Eu não vou falar o nome não Apostou no Caracas também? Não Esse apostou pra trás Ah tá Os cara não paga Tem que pagar Tem que pagar viu Rinaldo Você pagou aquela do Rinaldo? Você que perdeu aquela Ou você ganhou? Não ganhei De mil reais Mil reais Pagou antes de acabar o campeonato Que ele sabia que ele tinha ganho Pode pagar Eu que apostei com o Rinaldo também O clássico Palmeiras e Santos Se vai em quem? Campeão né Fui no Palmeiras Palmeiras amanhã vai Não Então ali Então você pode Se dedepositar Não você vai devolver o dinheiro pra ele Não é O Santos amanhã ganha do Palmeiras Aposta é Ganha não Ganha Ganha não Acabou o jogo Pix voa Mas o Pix voa É ou não é? Baseado em que? Por favor Você vai ver o Santos e o Palmeiras Não Mas o Santos favorita Porque o Santos tá vindo Tá vindo uma ascensão bem melhor Do que a do Palmeiras É? Se você viu O Santos tá vindo No campeonato paulista O Santos fez um grande campeonato Mas e o histórico pra trás Não tem problema História Não tem problema de histórico O Santos tem um time muito maduro Muito experiente Concordo com o senhor Mas o Palmeiras tem uma máquina De conquistar títulos Tem uma máquina de fazer títulos Tem uma máquina O Palmeiras não é que quiser ganhar o jogo Ele vai lá e ganha Eu não sei também Ela se é assim Mas eu tô apostando um a zero Pro Palmeiras E o Palmeiras campeão nos pênaltis Eu tô acreditando em jogo de muitos gols Mas agora Se o Santos é campeão também Não tem nada normal nesse contexto Eduardo Rabelo Torcedor do Galo Ligado com a gente Revalino Alves Um abraço Revalino Bom dia Luiz Se é parceira do carro Vai durar menos que fogo Em monte de paia Calma Revalino Calma meu filho Vai dar certo Vai dar certo Vamos ser otimistas Vamos acelerar aí Olha lá o nosso Olha o nosso horário Eu quero ver o grupo amanhã Vamos que vamos Vai pegar fogo Vai Vai Zero a zero hein Não tem gol você vê Vai Você vai falar assim Tô avisando agora Porque a Luiz Oliveira falou Eu não me errei Sábado Domingo Mas é porque o Gêmeos Resolveu te dar a mão né Dois a dois Parceiro Que lá nunca deixa ninguém Eu falei dois a zero E ia acertar Era o placar correto 11h34 Linha direta Com o futebol brasileiro Oferecimento Madeireira Madenorte Madeireira Madenorte Os menores preços Em tábuas e pinos Cedro, arana Roxinho Eucalipto tratado Arames Porteiras Portas Portais E muito mais Madenorte Fone Zap 3831 6040 Weldon Campos A CBF recebeu na quinta-feira Quatro de abril Há um número de mil quinhentos e sessenta e seis Pedidos de registros de atletas Recorde de dois mil e vinte e quatro Porém o ano de dois mil e vinte e três Quatorze de abril Registrou o recorde até hoje Com mil seiscentos e sessenta e um registros de atletas O mercado está aquecido com os clubes fazendo negócios aí de jogadores que disputaram os campeonatos estaduais Vasco e América fazem hoje um jogo treino em São Januário Não serão com camisas oficiais mas sim material de treino e Ramon Dias vai aproveitar para ver aí o grau de preparação da sua equipe para estrear no campeonato brasileiro no domingo dia 14 de abril contra o Grêmio em São Januário Parada dos esportes Parada dos esportes Madeireira Madisul parcelando em até quarenta e oito vezes pelo BNDES ou dez vezes nos demais cartões Madeireira Madisul garantia Fim de semana interdível é no Bahamas e Bahamas Mickey só neste sábado e domingo Arroz das Monselos aproveite só vinte e oito e noventa e oito café cajubá dezoito e oitenta e nove Fila de peito Ceara bandeja quatorze e noventa e nove Tá muito barato contra filha toda hora Fila quilo vinte e nove e noventa Prime que os ligam em trezentos e cinquenta ml só quatro e quarenta e oito Lava roupa brilhante leve aquele seiscentos Prime que ele quatrocentos e cinquenta gramas Quinze e setenta Vem economizar robertas válidas para as lojas Bahamas e Bahamas Companhia da Moda oferece vários produtos para o enxoval da sua cama Jogos de lençóis, colchas, cobertores e edredons Roupas de cama com qualidade e durabilidade em algodão, malha ou acetinados A Companhia da Moda também oferece todos os tipos de toalhas para rosto, banho, toalhas de praia, de mochila e esportivas Companhia da Moda, mais de sessenta anos juntinho com você Três oito, três um, trinta e um, sessenta e um Ou nove oitenta e sete, vinte e um, zero cinco, noventa Informação, serviço, opinião e muito conteúdo Difusora noventa e cinco Ô Vilma, você tá sem luz aí? Ah, tô sim, Beth A CEMIG tava fazendo a manutenção da rede Você não recebeu pelo celular? Ah, vacilei, Vilma Tô vendo aqui agora essas modernidades, ô Ah, menina, atualiza, Beth Atualiza Porque aí dá pra se programar Avisos de interrupção com antecedência É assim que a CEMIG se liga em você É só manter seus dados atualizados para receber CEMIG, Minas Gerais Governo diferente, Estado eficiente Doutor Matheus Chiruli Cirurgião bucomaxilofacial Especialista em cirurgias da face como Cirurgias ortognáticas, sisos complexos, implantes dentários, articulação mandibular, entre outros Doutor Matheus Chiruli Atendimento Hospital Medicenter Fone 3839-5609 E na Clínica Vivari 3099-4445 O vidro quebrou? PCA Parabrisas Vidros, parabrisas, películas, escapamentos, manutenção de ar condicionado, alarmes, instalação e recuperação de máquina de vidro elétrico Serviço garantido Serviço garantido com equipe de profissionais qualificados Temos também grande variedade de som e acessórios automotivos E você pode pagar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito PCA Parabrisas Avenida JK 1361 Próxima Rua e Barbosa Fone 3832-1515 Diamante Socar A maior vitrine de negócios de toda a região está estacionando em patrocínio Oportunidade para você comprar, vender ou trocar seu veículo Encontro de carros antigos Playground Kids E praça de alimentação Mega Feirão Diamante Socar Show Dias 12, 13 e 14 de abril A partir das 9 horas da manhã no Espaço Cultural Siga no Instagram Arroba Diamante Socar Show Chega junto Na difusora 95 Esporte é o assunto Parada dos esportes Aliás, só para o seu governo, Edmar Galo Foi o único brasileiro a vencer na estreia da Libertadores, né? E um outro alvinegro aí Foi o único que perdeu em casa De quanto? Três Deus do céu Três a zero no primeiro tempo Rio Rio Eu até pensei que nós ía fazer o que o Palmeiras fez com a gente O Botafogo toma três no primeiro, a gente vira pra quatro a três E reviva a história Quase que toma mais três O problema é que o John Terck está conversando demais Tem que cuidar mais com o time dele Verdade A dona Maria José, ouvinte acida nosso aqui Torcedora do Santos Obrigado a todos que estão confiando no meu Santos O Roberto, lá do bairro Nossa Senhora de Fátima Time pobre, Cruzeiro Esporte Clube 1 Time milionário, Clube Atlético Mineiro também 1 É o placar pra amanhã, Luiz Estamos aí, a volta olímpica azul, né? É, meu amigo É... Vamos seguindo O futebol brasileiro O futebol brasileiro conhecerá neste sábado os primeiros campeões estaduais de dois mil e vinte e quatro Espalhado por quatro das cinco regiões do país No Campeonato Gaúcho, a decisão entre Grêmio e Juventude Primeiro jogo, zero a zero em Caxias do Sul Novo empate, o campeão será conhecido nos pentos Quem vencer, leva o canelo É, em vantagem por ter vencido o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense O Atlético do Paraná venceu por um a zero O Maringá, o Furacão recebe às dezessete horas deste sábado Em sua arena, o Maringá para ficar com o título Joga pelo empate E o Kuk é muito bom treinador, gente Pelo Catarinense, a bola rola às dezesseis e trinta para Criciúma e Brusque No primeiro jogo, vitória do Criciúma por dois a um Criciúma joga pelo empate No Campeonato Pernambucano, a decisão entre Esporte e Náutico No primeiro jogo, disputado no estado dos aflitos O Esporte levou a melhor e venceu por dois a zero Pra ficar com o título, pode até perder por um gol de diferença O Náutico precisa da vitória por três Pra ser campeão Esquece, esquece Depois do empate em zero a zero no primeiro jogo do Ceará Do Cearense Ceará e Fortaleza decidem nesse sábado O campeonato do Ceará Viveira, mas você falou que o Ceará ganha Eu acho que o Fortaleza mata esse jogo, tranquilo Eu falei que o Ceará ganha nos pênaltis Pra mim o jogo repete o placar do primeiro jogo Zero a zero? É O Fortaleza, o Ceará tá só treinando O Fortaleza vem de vitória no meio de semana na Sul-Americana Sul-Americana, eu sou Fortaleza Eu acho que o Fortaleza ganha Se em novo empate o campeão nos pênaltis Eu já falei que o Ceará O Vozão vai levar o título nos pênaltis Será Me ajuda aí Será conhecido neste domingo o campeão baiano de dois mil e vinte e quatro No primeiro jogo O Vitória venceu o Bahia por três a dois A partida de volta será às quatro horas na Arena Fonte Nova Estádio que pertence ao Bahia E para ser campeão o Vitória joga por um empate Já o Bahia joga por uma vitória com dois gols de diferença O Bahia é campeão O que eu falei nesse jogo aí? Você falou que o Vitória é campeão Eu falei que o Vitória, o Bahia ganha de um a zero e o jogo vai para os pênaltis Mas da Bahia tranquilo Vitória Campeão baiano esse ano Bahia é campeão em cima A obrigação de ganhar lá no... De ganhar é do Bahia É do Bahia Mas nem sempre Aqui em Minas é obrigação de ganhar do Galo Não vai ganhar É, vai ganhar Galo ganha Flamengo ganha Santos ganha No campeonato paulista Palmeiras e Santos se enfrentam neste domingo Às dezesseis horas no Allianz Parque Em São Paulo no primeiro jogo Vitória do Santos por um a zero Quem fez o gol? Otero Otero de cabeça, né? Grande otero Casares também está lá, né? Casares está lá O time tem o Santos Cascudo Maduro Oliveira, um dos maiores jogadores que eu vi jogar nos últimos tempos Você não vai falar que é o Casares De talento, de raciocínio Se o jogador conseguisse acompanhar o Casares Para quem entende de bola O Casares é um talento anormal, o Casares Nós sabemos qual é o problema do Casares O problema do Casares não tem conserto Não tem conserto Que é um talento anormal Ele fez um gol contra o Internacional pelo Atlético Mineiro do meio da rua Assim, o raciocínio, o talento do Casares Ele está além dos jogadores Ele é tipo o Arias Tipo o Ganso Que enxerga o jogo bem mais rápido que todo mundo Só que o problema do Casares fora do campo é complicadíssimo Manguaça, né? Porque quando eu jogava no Atlético Mineiro em 2020 Estava voando aí Eu tive um final de semana que ele foi suspenso Eu fui lá em Januária Quem eu encontrei no boteco? Casares no boteco Isso Em Januária? Você tomou uma com ele lá no boteco? Ah, não Passei pé dele, mas tomou lotado, né? Mas tomando uma cachaça de leves Não é danada, não Mas joga bola demais É porque tem uma filha lá, né? Então por isso que ele fica lá Você? Não, ele, o Casares Ah, ele? Ele, ele Exatamente o que o Edmar está falando E é o problema dele, Oliveira Vai embora no Marrocos? Marrocos que pode Pode, mas ele tem fazer um quê? No Brasil também não pode, mas tem No primeiro jogo, vitória do Santos por 1x0 Para ser campeão, o Santos joga por um simples empate Já o Palmeiras tem que vencer por dois gols de diferença Palmeiras vence por 1x0, já falei, campeão nos pênaltis Para ficar com o título Ninguém vence por dois gols amanhã em final, não esquece isso Vencendo por um gol de diferença, o campeão será conhecido nas cobranças de pênaltis Palmeiras vencendo, né? Por um gol Porque se o Santos vencer por um gol de diferença, acabou Ele é campeão com sobra, que ele joga pelo empate Fala eles, eu não falo Fala mesmo Que deu um grande passo É, contra o Nova Iguaçu 3x0 no primeiro jogo, pode perder por dois Vai ganhar de três de novo Enorme Será conhecido desse domingo o campeão goiano de 2024 No primeiro jogo, vitória do Atlético Goianiense sobre o Vila Nova por 2x0 Para ficar com o título, o Dragão pode até perder por um gol de diferença Já o Vila Nova terá que vencer por três de diferença É muito difícil O Guarulhos venceu Minas nas quartas de final da Superliga e igualou a série Mas o lance que chamou a atenção foi um passe feito por Sandro, levantador da equipe paulista O Camisa 5 usou apenas uma das mãos para fazer um levantamento de costas para Franco atacar O Guarulhos venceu por 3x7x1 com parciais de 25x19, 25x22, 23x25 e 25x19 Com esse resultado, a série entre as equipes está empatada em 1x1 O jogo decisivo será em São Paulo, em decorrência da posição dos times na tabela O 11x45, Max Verstapp, grande novidade da Fórmula 1 Você vai acordar essa madrugada? Duas horas da manhã, hein? Grande prêmio do Japão A Heloísa vai te acordar A Heloísa vai te acordar Max Verstapp não deu chance para os aniversários na classificação para o grande prêmio do Japão Na madrugada deste sábado O tricampeão da Fórmula 1 liderou todas as provas e garantiu o melhor tempo E vai largar na pole nesse domingo A dobradinha da RBH na primeira fila ficou garantida com Sérgio Pérez na segunda colocação Lando Norris tentou entrar no caminho da equipe austríaca, mas ficou em terceiro Deixa eu ver aqui como é que ficou oficialmente o grid largada Ninguém enxerga esse tamanho aqui não, gente Max Verstapp, Sérgio Pérez, Lando Norris, Carlos Salles, Fernando Alonso, Oscar Piastrini Lewis Hamilton em sétimo, que isso, rapaz? Charles Leclerc, Jorge Rousse e Yuki Tsunoda Tá bom, até os dez primeiros Pois é, duas horas da manhã é o grande prêmio do Japão nessa madrugada Se eu vou correr de mais duas horas da manhã para ver corrida Depois você informa o resultado para nós Olha, aqui, as redes sociais nos surpreendem de cada dia Olha lá, Eras, o que você vai trazer? Cuidado Acabei de ver aqui o nosso Fernando Cássio na praia Nosso Fernando Cássio? É Corintiano, esse é corintiano Deve ter ganhado, porque alguém patrocinou Não, não paga ninguém, tira dinheiro daqui pra você, não Ele é filho do meu prim primeiro 2x0 pro Galo, Dedé do bairro Carajás Dedé, palpite é igual o nariz, meu É igual o meu aqui, pra mim é 0x0 Tomara que você esteja certo Um abraço, meu Tomara, meu Você foi o que eu falo outra coisa É, não falamos Amanhã 2x0 para o Cruzeiro, dois gols do atacante Gênero Manda um abraço para o Edmar, meu amigo Manda um abraço para o Edmar, ó Quem quer? É o Marcelo Pires Marcelo É, Cruzeirense Gostei, Marcelo 2x0 para a Raposa Dois gols do nosso atacante Gênero Não, mas isso é possível Se ele jogar é possível Jercinho, Cruzeirense, tá ligado com a gente também Um abraço, bom dia 11h47, gente volta já já Segura aí Se a coisa anda quente para o seu lado Inverta a situação Venha para Amorim e aproveite a mega promoção em ventiladores Com os melhores preços da cidade Ar puro, ar renovado, saúde, conforto e economia juntos Ventiladores em promoção Avenida Rui Barbosa, 455, fone 3831-6300 Vem pra Big Trade Crédito de custeio e de capital de giro Tem sim Para o produtor rural De forma rápida, fácil e sem igual Big Trade é um lugar ideal Credibilidade, muito mais agilidade Tem sim O seu lugar é aqui A comodidade passa a diferença O produtor nem precisa sair da fazenda Crédito de custeio e de capital de giro Para produtores rurais De forma rápida, fácil e sem que o produtor Tenha que sair de sua fazenda Com pagamento em dinheiro ou café Oferecemos as duas modalidades Para você, produtor rural Acesse nosso site E solicite seu crédito sem compromisso www.bigtrade.com.br Fone WhatsApp 319-9706-2922 Então vem pra Big Trade Noticiário do Cruzeiro Cruzeiro! Oferecimento Lojas Reon Vai comprar móveis, estofados e colchão Loja Reon é a solução Todo estoque em dez vezes Com preço de tabela Ou à vista com desconto especial Loja Reon A loja do trabalhador Com preços e prazos imbatíveis Agora em um só endereço Em patrocínio Avenida Faria Pereira Acima do Baixadinha Número 1792 Bairro Nossa Senhora de Fátima Loja Reon Fone 3832-0502 Ou 988-5109-42 HT Todo mundo precisa de um par de calçados Roupas esportivas confortáveis Afinal, eles nunca são demais Quer estar elegante e confortável onde quer que esteja E pagando um preço justo por isso? Então não deixe de visitar as lojas HT Calçados e HT Esportes Que com objetivos iguais sempre combinam com você HT Esportes Difusora noventa e cinco É você que decide Que uniforme fazer Social esportivo Sua empresa vai ter Diferente, bonito, resistente vai ser Com a Luna Uniformes Quem ganha é você Luna Uniformes Vista-se com a Luna WhatsApp 3831-6391 Faria Pereira 1851 Luna Uniformes A equipe Polivalente Reúne a galera Pra falar do assunto Que é a maior paixão nacional As informações do mundo esportivo No Parada dos Esportes Um abraço pro Lélis Não adianta, Lélis Você vai continuar com os foguetes De três clássicos atrás de novo Arruma um aniversário Qualquer outra coisa aí Solta na estreia do capo Na série D Nas festas juninas Que vão vir aí Solta fogueto do dia da... Que amanhã você não vai soltar fogueto de novo não Abraço Deixa eu falar do Boa Esperança aqui Campeão da Economia Você fez pernil não? Não, o pernil tá no congelador Vou deixar passar amanhã, Oliveira Na hora do jogo do galo, né? Na hora do jogo do galo Já tá lá três quilos e meio Pernil de raposa E lá no... Coxa de galo Lá no Boa Esperança Faz uma linguiça recheada com bacon Linguiça de porco com bacon Dia de manhã é top Faz Faz a recheada com bacon Mas é boa Linguiça de porco recheada com bacon Top Pernil sem osso Dezoito e noventa e nove Mas tá barato, hein? Cochão mole Vinte e nove e noventa e nove Barato Que é demais Você tava perguntando Reine que seiscentos e mil Retornava Nove e noventa e nove Eu peguei lá Foi pé de frango Pé de frango Pé de frango? Pé de frango Ah é? É Com uma caixinha de Reine Dá pra comemorar o título amanhã Andar, né? Depende Não, uma só não dá não Não sei Não dá não, não dá não Vai embriagar Vamos pra pra Não, mas ela tem dois efeitos Não dá pra comemorar Toma pra folgar as marcas Sempre quando o Atlético é campeão Eles fazem reunião ali na Praça Norato Vai ter de novo? Vai ter aquela reuniãozinha unida Não vai ter porque não vai ser campeão Não vai ter Não vai ter Frango congelado Oito e noventa e nove No Boa Esperança Coxa e sobrecoxa Sete e noventa e nove Filé de tilápia suprema Pacote quinhentos gramas Vinte e três e noventa e nove Venha conferir Boa Esperança O campeão da economia Você pegou aquele figo de vaca Pra fazer pra nós Lá na sua casa Peguei, já fiz, já acabou Tô igual você Tô fazendo Você só faz Não convida ninguém Tô devolvendo a mesma moeda Vou marcar aqui Silas Ribeiro É Eu já tentei Batindo atrás Perno dele Você falou Pensa num camarada com a Mão de vinho Pra fazer um Fica sem rolado É, tem que ser Tem que ser dentro da cidade Porque senão o Luiz não vai, né? Na zona rural o Luiz não vai Corre com Como não vou? A língua do Romão A língua dele Eu, mas o Oliveira Foi no aniversário Nós foi até pra ficar Se deixar Nós ficávamos lá até agora Porque eu Eu queria ficar Meu Tate Carona Com você O meu Cristiano vai começar Porque agora passou Quaresma Cristiano Eu já comecei Eu já comecei essa semana E os cantores E os cantores eram os caras lá De Santa Luzi Santa Juliana O cara toca Canta pra caramba E o Padre Olivar O cantor é daqui O Cadu Cadu da Pamonha Cadu da Pamonha E o Padre Olivar E o Padre Olivar Deu uma palinha lá Canta Cantando e encantando Seguindo, vamos embora Vamos dar linha na pipa aí Copa Amapá É hoje As equipes de patrocínio Entram em campo Fora de casa Pelas duas Copa Amapá Uma que é feita por outra E outra que é feita por uma Tá certo? Você tá igual o Thiago Carpino Quanto mais a gente perde Mais gosta de ganhar Nós estamos Quanto mais a gente ganha Mais perde Perder Nós estamos Entendi nada Tá certo? É Pela Copa Amapá Do Antônio César Em Araxá Dinamo E BluEC Em Cruzeiro Da Fortaleza União Cruzeiro E Celebridades Tem uma novela Que chamava Foi Celebridade É Em Dorotocoara Dorotocoara E Tirense Em Paracatu Real Sociedade Carajás Fluminense Não podia transmitir lá Que eu via Carol Lá hein rapaz Não podia ter Eu tava escalado Carol tá lá? Tá lá em Paracatu Paracatu De repente vai fazer a cobertura Lá pra nós Pode Em Presidente Olegário Imperial e Paranaíba Em São Gotar Do Esparta E Seleção Pinheirense Pois não Não Pode seguir Em Serra do Salitre Nacional E Davinópolis Em Vazante Vazante E Ouro Verde Ouro Verde Arapuá Vamos trazer aqui O destaque do Carajás Fluminense E o técnico Fuminho Fala sobre o duelo De logo mais pela competição Bom dia Erasmo Bom dia a todos os ouvintes Do Pará de Esporte É Erasmo Agora O campeonato muda De De figura Né É É um mata-mata Né Um mata-mata Ele não aceita erro Né Ainda mais quando você vai jogar fora Igual é uma Uma viagem muito longa Desgastante Né Temos que Chegar lá com Com tranquilidade É Impondo os meninos É Fazer um bom jogo Né E no mínimo Trazer a vitória Ou empate Para patrocínio Que no próximo jogo Aqui na cidade Podemos Podemos fazer Uma boa partida E E conseguir essa classificação Muito bem Boa sorte Os jogadores do Carajás Fluminense Nosso Anderson O Carajás Confirmou Que vai pegar um calor Forte em Paracatu O Caral falou assim Pai aqui está derretendo Confirmou Recebeu o convite Recebeu o convite Da Liga Baterna Agora vai participar Do Congresso Técnico Para disputar o campeonato Regional de Patos E o Herágio está falando Que ele é muito mais forte Que a terceira divisão Do Mineiro Oliveira Muito difícil Regional de Patos Para mim é Para mim é Para mim é forte Muito forte Ah não sei Ele é É mais forte Que a Amapá Não Camapá Talvez sim Porque Libera o jogador Profissional Igual O Carajás Fluminense Usou o jogador Igual Cristiano Cristiano Que usou Do Cap Que jogou No ano passado Foram dois Dois Anderson 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 15 Ah é O Anderson 15 O lado esquerdo Adriano 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 Luiz Então Teve time aí Que trouxe o time De Belo Horizonte Para disputar A Copa Regional Então acho muito forte Mas eu acredito Que o Carajás Deve disputar Segundo informações Dos diretores Fumex Vai participar do congresso É que deve confirmar O Fábio Tem bala na aguia Mas o Baiano Os caras é fortes Fortíssimo Seguindo Chegou aqui Chegou? Vamos ver aqui Vamos disputar sim O regional Está confirmado Claudio Baiano Falando com o homem É forte? Ah é o regional É forte Oliveira É forte Esse ano Vamos buscar Grande jogo Vai ter Vamos trazer aqui Agora O destaque Da Copa Da outra Amapá Amapá oficial Que tem o nome De Amapá oficial Meu caro Luz Oliveira Tem duas Uma que é Organizada pelo Antônio César Pela dona da bola Que já organiza Há vários anos E a outra agora Da Aqui deu confusão Ano passado Do jogo do Carajás Foi essa Foi essa Vamos lá Dos jogos Da competição Que estava vivendo Do Marquinhos Representante da cidade Patrocínio Em São Gonçalo Abaieté Tiradentes E Carmelitano Em Paracatu Paracatu Sub-20 Guimarãnia Em Carmo do Paranaíba Niterói Viveri do Marquinhos Em Coromandel Agroterra E Santa Cruz Santa Cruz Lagoa Formosa Lagoa Formosa Lá no Joga lá no Lagoa Formosa Todo mês Mundinho O Tassilio Mundinho Marcelo de Castro Mora lá Maria do Correio Marcelo Marcelão Mostra lá Top Rações Que a galera toda lá Laticínio Formosa Que a galera toda lá Isso Laticínio Formosa E vamos trazer aqui O técnico William Rogério Cabral Que fala sobre o duelo De Lago Maris Bom dia Adriano Todos amigos do Parada dos Esportes Jogo importante Nós sabemos que é uma eliminatória De 180 minutos Primeira partida fora de casa E decidimos em patrocínio Equipe está bem preparada O pessoal se cuidou muito Nesses 15 dias que nós não jogamos Mas Sabemos também que do outro lado Tem uma grande equipe Um forte adversário Jogando em seus domínios O pessoal já está consciente Do que fazer E Como eu falei com todos É Manter a eliminatória aberta A gente sabe o potencial Que a nossa equipe tem Sabe o esforço Que o Marquinhos Fez Está fazendo para Manter a equipe na competição Aproveitando Agradecer Todos os nossos patrocinadores Os nossos parceiros E o agradecimento especial A prefeitura Através da Secretaria De esportes Abraço então ao técnico William Rogério Cabral Boa sorte aos jogadores Do Viveiro e do Marquinhos Boa sorte aos jogadores Do Carajás Luminense As duas equipes já estão Com destinos A Carmo do Paranaíba E a Paracatu Meu caro Luiz Oliveira Chamando um abraço Um abraço Um abraço Marley Quem mais aqui Que eu estou devendo Um abraço Glaucinei Um abraço Vamos parar Marley Marley Que é um torcedor Que o Rogério Ameaçou Depois daquela Jogo horroroso Lá contra o Pozo Alec Ele esteve lá Na reunião Marley O Marley Foi o único O único torcedor Do capo Que esteve lá Na reunião O Colinos Falou aqui Que o Regional É uma terceira Segunda Terceira divisão Do Campeonato Mineiro É fortíssimo Abraço pro Colinos Atleticano Amanhã é galo Né Colinos E jogou muito Colinos jogou Futebol Futebol ingrato Muitas vezes Naquela época O pai não deixava O filho jogar Embora E era difícil também A gente entende isso E o Colinos Tinha um futuro É igualzinho o Negativo Apitando o futebol Eu falo Negativo Eu fico até chateado Porque o Negativo Era um cara Extremamente competente Na arbitragem Conhecia tudo E naquela época Não podia Era muito difícil O Negativo Tinha condição De apitar Campeonato Brasileiro Tranquilamente Pela competência Que ele tinha E o Colinos Jogava Paridade Eu quando ia jogar Com o Colinos Tenho dificuldade Porque eu nunca Fui muito veloz Assim na arbitragem Você ia jogar Com quem? Contra o Colinos Você jogando Garotinho Eu joguei Contra o Colinos E manda eu te contar A história Era uma teta Não é Colinos Tinha ninguém Pra marcar Marcar o vento Era difícil Quando você dominava E pensava em dar Um corte no Colinos O senso de recuperação Dele era muito Tem o Beck Tem aquele Adriano Que morreu de câncer Que era forte Do Vila Novence Nós fizemos um jogo Aqui no Ninho da Águia E o Elimar e o Joaquim de Assis Cruzou uma bola Na entrada da grande área Pra mim PTC Você botou ela lá No Zeucalipto Vai escutando PTC E PTC e Ninho da Águia Eu jogando pro PTC E se eu cheguei atrasado O Ninho da Águia lotado O Elimar e o Joaquim de Assis Foi na linha de fundo Cruzou E eu tava de fora da grande área E o Adriano me marcando Eu pensei assim Se eu dominar E tentar driblar o Adriano A recuperação dele é maior Do que a minha Eu não vou driblar Eu vou pegar esse sem pulguidão No gol Vou pegar esse primeiro De fora da Melua Que eu vou dar uma varada De perna direita Vem ver onde ela entrou Lá na gaveta Quem tava lá O Ivaldo No gário do Equalipto Então o Colino Tem vídeo Tem foto Tem vídeo Se não tiver Não O Indagas até acabou E o Colino tinha uma recuperação É demais Fantástico Você dava um corno no Colino Ele tava em cima Você cortava pra direita Ele tava em cima Então a recuperação do Colino Era um zagueiro muito bom Colino Tinha um futuro extraúdio Colino jogou no Fluminense Luiz Oliveira O Dante tá voltando pro cap Não tem essa informação Social não Mas tem rumores E eu senti falta do Dante Tem um buchicho aí O Thiago Ribeiro Tá vindo Aquele ex-cruzeiro Que o Romão falou Tem buchicho Aquele atacante Thiago Ribeiro Sim Que jogou no Santos É jogou no Cruzeiro Jogou no Santos Tá com 38 anos É mas no último jogo Não fez gol não É mas ele não é no time Do cap Vamos aguardar Já tem jogador chegando aí O Vitor Bill tá aí Top Era meu treinador Era eu te falei Você vai lá pedir um autobo pra ele? Não vou pedir um autobo pro Vitor Bill Porque eu se eu fosse presidente do clube E eu Edson Silva Junho Presidente do clube O Vitor Bill era meu treinador Você achava que ele tava novo ainda Sem preparo Mas eu ia riscar Não achei que ele tava novo sem preparo Pra mineiro a pancada é mais embaixo Não tem problema não Você tem que arriscar Agora fez um grande trabalho aí Na série D Espetacular Na sequência do catapulto Eu acho que o Vitor Bill É um treinador Um ser humano Baita Eu por mim seria o treinador Eu também seria o meu Pra mim também Não mas tá Rogério Nemvinho Rogério Nemvinho Ele vai ter um cara Gente Ele vai ter um Luizinho Como é que chamou? O Estevam De currículo Ah não De currículo Você tá doido De currículo Você não questiona ele Não questiona Não questiona Série A do brasileiro Aí é outro patamar Concordo com a Série A Você pode falar de currículo Série A Aí se você falar diferente Você tá pulando Não, não, não Deixa eu falar dos meninos Do futsal rural Aqui a Copa STR Copa Cred Cicobi Copa Cred Isso Futsal rural Estão definidos Edmar Cunha Os confrontos Ontem teve rodada Eu não tenho os resultados Eu já tenho os confrontos Definição dos resultados Dos últimos classificados Ontem Lá em São João da Serra Negra Na chave A Já estavam definidos Então ó Os confrontos Segunda-feira Segunda-feira que dia? Dia 8 Dia 8 São João da Serra Negra 19 horas Guerreiros da Paz E Macaúbas 20 horas Rua dos Crioulos E distribuidores Que não São João É jogo único E ninguém tem vantagem Então se empatar Pênalti Pênalti Bola na marca da Cal Quarta-feira Lá em Silvano Abraço a todo o pessoal De Silvano 19 horas Martins E Esmirio E 20 horas Silvano E Chacal Boa Vista Vou repetir Segunda-feira Bola rolando Lá em São João da Serra Negra 19 horas Guerreiros da Paz E Macaúbas 20 horas Rua dos Crioulos E distribuidores Que não São João Quarta-feira Os outros confrontos Em Silvano 19 horas Martins Esmirio 20 horas Silvano E Chacal Boa Vista Vamos falar da grama? Grama? Só antes de você passar Para a grama aí Do futsal aí? Vamos falar do futsal aí Favoritos Todo mundo sabe Silvano Silvano Você sabia que o Silvano Montou o elenco Mora em Silvano Mora lá em Silvano Para jogar Da própria comunidade Isso Ah, todo mundo de lá Trouxe os jogadores Da própria comunidade Depois Não é casa lá E os jogadores Jogam só lá Esse do futsal Então o Silvano E o time Da Rua dos Crioulos São Favoritos São favoritos São os favoritos Para ficarem em primeiro Em suas chaves Então Bicho vai pegar Lembrando que o atual campeão Do campeonato da Copa SDR Mais esporte Copacred Copacred É o Salitre Que não está disputando O campeonato desse ano Não foi? Sim, não está Se não estiver enganado Venceu A Rua dos Crioulos A Rua dos Crioulos Na final Na final do ano passado Dessa vez ele não veio Então quem que é favorito aí Edmar? Favorito é o Silvano E a Rua dos Crioulos Mas Rua dos Crioulos Mas então os dois favoritos Para ganhar o título Estão nos jogos de segunda-feira Estão Estão Segunda e quarta Segunda e quarta Silvano está aqui Mas é aquele negócio São favoritos né Não quer dizer que vai ganhar não Na prática pode ser outra coisa Na prática é diferente Aqui ó O Colinas estava falando aqui ó Edson Essa mandou para nós Jogou fora de patrocínio É Rural Amador Mas profissional né Vila Nova de Goiás Nacional de Lagamar Valério Inter de Limeira E o RT 15 de Uberlândia Então Esses clubes aí Com o Colinas Craque de bola Colinas está com 60 Ela vai para o lado né E eu estou com 60 Joga muito ainda Eu joguei com ele aqui Na Quando eu estava na secretaria É Não Edmago Joga muito Agora você também Você jogou aonde Falando na secretaria Nosso amigo Agora William Rogério William Rogério Cabral Tem que mandar os resultados Para nós mais cedo né Porque aí não tem jeito Não é que vai passar Ele me mandou aqui As pastas Ele não tinha chegado de lá Ele já mandou os confrontos Segundo ele ainda Vamos para a grama então Vamos para a grama né A grama Você me complica Você vai para onde Você me mandou aqui Para a zona rural Você me complicou Porque galo e cruzeiro Não tem como né Não mas tem jogo de manhã Tem Só um né Você gosta de ir lá Pegar um franca e pira Para todos os lados Eu vou lá na Boa Vista Para a Boa Vista Eu e Adriano Lopes Estaremos lá em Silvana amanhã Quem? Nós estamos em Silvana? Sim Quem? Eu e Adriano Lopes Comendo um franca e pira? Não sei Nós vamos lá Ué O que vocês vão fazer lá? Nós vamos lá ué Um parrarão E lá Tá mas você vai à toa lá? Nós vamos lá ué Trabalhar Cobrir um jogo Visitar um parente Serrar Fazer Gravar Com certeza vai vir 0800 alguma coisa Tibera Estamos aguardando Guarda nós aí Vamos Então o campeonato rural Quinta rodada amanhã Vamos passar primeiro a chave B Que a chave B não tem arbitragem Não mandou pra gente Não é É Arbitragem de patrocínio Que vai fazer né Então na chave B Rua dos Criolos Lá na Rua dos Criolos O Fazenda Samambaia É o mando da Samambaia né Da Fazenda Samambaia As 9h40 Tem Chapadão de Ferro e Caxambu Caxambu favorita aí Pra esse jogo Que tá com timaço né Tá imbatível Caxambu Caxambu Pedrão Isso Campeão do tornei Tá imbatível hein Três jogos Três vitórias Juntamente com o Silvano As 13h30 tem Coelhos e Macaúbas Bom confronto aqui né As equipes estão quase empatadas aí nos números de pontos O Coelhos tem seis O Macaúba tem sete As 15h30 tem Fazenda Samambaia Rua dos Criolos Criolos que tem Que venceu duas E mais um aí É Se classifica Já pela chave A Né que a gente tem arbitragem também né A dona Thaís Thaís Alves acabou mandando pra gente aqui Abraço Thaís Abraço pra ela né Boa Vista As 9h40 tem Caxambu Vidrolar E Mata da Bananeira Jogaço de bola aqui Quem ganha o jogo é demais Você não fica em cima do muro Caxambu Vidrolar Caxambu Vidrolar E Mata da Bananeira Caxambu Vidrolar é favorito É favorito É favorito Vai ter aí na arbitragem o Marcos Vinicius Que é o Garra né Conhecido como Garra Auxiliados aí pelo Alessandro Alves E a Thaís Alves As 13h30 A bola rola para Triângulo e Silvano Jogaço E aí Edmar Quem ganha o jogo Esse é o jogo do campeonato até agora hein Triângulo e Silvano Árbitro Ronildo Alves O Chipa Auxiliados aí pelo Marcos Vinicius O Garra e a Thaís Alves Pelo elenco Silvano Favorito Mas É clássico Triângulo tem um time massa aí É clássico Você quer dizer que fica empate então? Eu acredito que esse jogo tinha que acontecer lá na comunidade Silvano né Porque é ali próximo ao Correio da Mata Mas Eu vou ficar em cima do muro aí nesse jogo aí Empate? Vai ser um jogaço então Não Vou perder o Atlético e Cruzeiro por causa desse jogo aqui Não Empate ou Eu acredito que Ou que alguém ganha Eu acredito que o Silvano é favorito Mas Tá mas favorito é uma coisa é ganha Qual que é o seu palpite? O Triângulo vencer também não fica Fica ruim não hein Então é um jogo que tudo pode acontecer Um jogo que tudo pode acontecer Clássico aí Complicado E às 15h30 o CPL Boa Vista Né Falando em Boa Vista Manda um abraço pro Sr. Orlando Sr. Orlando tá recuperando O negócio já tá bom Que é o da mula né Negócio de Como é que fala Adestrar a mula O senhor não colocou a mula na sombra Caiu Caiu da mula Quebrou o bacia Agora tá recuperando Provavelmente vai tá lá né Domingo Recuperação pra ele Vendo esses jogos aí O Boa Vista Pega o Leão de Silvano Jogão também Boa Vista é ganhar Ganhar ou ganhar É o árbitro Será o Alessandro Alves É Os auxiliares É o Ronildo Alves E a Thaís Alves Então amanhã Estarei na comunidade Boa Vista Onde eu não vou Tem uns 10 horas Que eu não vou lá Tem muito tempo Que você não conhece Se é perigoso Serra o caminho Não É não É perigoso Amanhã Não sei Pega um GPS Amanhã Dona Marlene Presidente Aí da comunidade De Boa Vista Pode fazer o hang Aumentar um pé de franga Aí né A gente fala pé Porque é coxa Eu sabia que esse negócio De largar de ver o cruzeiro Atlético aqui Não era só isso Tinha outra motivação É porque amanhã Estarei aí na comunidade Boa Vista né Prestigiando aí Essa rodada Espetacular Olha lá Alpias hein Vou largar de ver Atlético campeão amanhã Pra tá vendo esses jogos aí Eu tô achando que você tá Premeditando o que vai acontecer Foi melhor eu ir pra lá Porque eu vou passar raiva Não é Repete então pra gente De uma rodada aí Do Rural Rodada do Rural então 9h40 na Boa Vista Que é Xambu, Vidralar e Mata da Bananeira Às 13h30 Triângulo e Silvano Às 15h30 CPL Boa Vista E União de Silvano Já aí pela chave B Na Rua dos Crioulos Às 9h40 Chapadão de Ferro e Caxambu Caxambu favoritaça aí né Às 13h30 Coelhos e Macaúbas Coelhos também favorita ao jogo E 15h30 Fazenda Samambá e Rua dos Crioulos Eu fico falando o negócio de favorito ao jogo E depois perde os caras vêm me zoar né Não mas é só um palpite É favorito gente Não quer dizer que vai ganhar não É E abraço pro Vitor e Johane né O Vitor é atleta, diretor Johane também é diretor da torcida Ajuda aí no clube Pela bela camiseta né Aí ó Tá aí ó Camisa 10 né Da equipe dos Cuei Laranja Laranja Pra cima deles Cuei Então o jogo é amanhã dos Coelhos aí Em Macaúba às 13h30 Cuei Lá é conhecido como Cuei É Você mora lá nos Cuei? Morra, morra lá nos Cuei Então um abraço pra toda a galera aí Pro Vitor, pra Johane E pra essa galera boa aí Da comunidade aí de Coelhos Valeu Valeu Meio de 11, vambora né Tô na fome Antes eu vou falar de um recado Deixa eu mandar um abraço pro Vicentinho Vicentinho Maradona que mexe com vender Encontrei com ele hoje Mãe lá na casa de carne central Ah o Vicentinho do Queijo Vicentinho do Queijo Ele sempre ligado na gente Lá apaixonado Você foi lá comprar carne hoje? Lá peguei uma É Olha o cara Tá levando a linguiça picada na vaca Que beleza hein E ô Oliveira Nessas viagens da Rádio Difusora Ó que você aposentado Quer dizer, aposentado você já tá Você já tá quase aposentando Correio pela segunda vez Até com o José Marinho Você pode montar um Você pode montar um restaurante A gente ia Tramitir Mineirão Cruzeiro, Atlético, Flamengo, São Paulo A gente passava ali no xodó E disse que voltou a fazer isso Não tem, eu falo assim Não tem coisa mais gostosa Do que pão de queijo com linguiça Mas passar a ver o José Marinho Luiz Não tem tem, mas é Não, linguiça É gostoso também E pão de sal Imagina o Mineirão, Oliveira Tinha um cara no Mineirão Na entrada do Mineirão E ele tinha um pernil O pernil ficava rodando assim E o cara tinha com esse pão de sal E ela pegava aquele lá Abria o pão de sal Tirava uma taia de pernil Assim, jogava no meio daquele pão de sal Mas ia pro Mineirão Uma hora da tarde Porque o jogo era assim E a telemapa Colocar a Rádio Difusora no ar Era complicadíssimo Nossa O Luiz Oliveira passou por isso Nossa A gente ficava três horas falando Sábado que vem Começa o Brasileirão Botafogo, Cruzeiro Domingo é nóis E sábado que vem Eu te convido pra estar aqui Que eu vou te lançar um desafio Pra estreia no Brasileirão Tá? Sábado É? Você não vai poder estar Não, sábado eu vou estar viajando Eu vou estar na pele frutal Tem um reunião da igreja Maranata lá E eu vou estar lá Mas eu venho Você vai escapar dessa idade Eu vou escapar Mas o Botafogo O Botafogo, Cruzeiro Vai ser um jogar assim Fregueis Fregueis, nosso Galo e Corinthians, né? Fregueis Falando em transmissões aí A galera do Rural Você me pergunta E as transmissões do Rural? Já era pra ter começado Vai ter, gente Calma Vai, tá tudo pronto Claro, Rural não Isso é violenta Manhã Os jogos, a maioria A tarde de manhã Nós tem que negociar Com o seu Gaspar Cândido Fora a terceirizar dele É dele Ele fica bravo com nós E a tarde nós estamos Na reta final de decisões Do campeonato Brasileiro Mineiro, mas vamos chegar O bambu aí, Edmar É, mas os jogos na Zona Rural Tá acabando, né? Que é só mais essa rodada Mais dois, depois Depois já vem pra patrocínio O que eu acho errado Vamos chegar lá Vai dar certo Vai dar certo Mandei um alô pra todo mundo aqui? Mandei Deixa eu falar da Luna Uniformes, rapaz Ô, Cleber de Castro É isso não, Cleber Fica grilado Precisando vestir bem Vem pra Luna Uniformes Você merece estar bem vestido Na sua empresa No seu dia a dia Seu time também merece O melhor uniforme esportivo Correi A Carol A Carol Trouxe um Aquele negócio que médico usa Colete Não, não Jaleco Jaleco E eu fui lá Quem me atendeu Não foi o Cleber, não Foi a esposa dele que foi lá A Val A Val Entendeu Ajeitou pra Carol Cobrou o barato Cinquenta e dois Falei assim Daqui a pouco eu volto pra pagar Demorei uma semana pra voltar Não, mas paguei Mas paguei Então, Luna Uniformes Sabe vestir você Fone Zap 3831-6391 Luna Uniformes Avenida Faria Pereira 1851 Márcia Barbosa Um abraço pra você Rodrigo Castro Ligado com a gente Um abraço E a gente Falou, Gretinho Bom final de semana Um abraço Edmar Cunha Um abraço Até segunda E amanhã Atlético de Canadá Bora lá Vamos aguardar pra ver Lerinho Vai soltar o foguete amanhã Vai soltar Lerinho solta o foguete amanhã Eu até vou ter Vou ter de deixar Porque ele é vizinho Só pra fechar aqui Luiz Porque o negócio no ar Aposta Tá fechado ou não? Tá não Eu falei pra você no México Que você gosta de apostar não Não aposta não O Herácio também O Adriano também não é pra apostar não Porque agora tem que comprar mais leite Então tem que largar pra lá Cinquenta reais Dá muito dinheiro de leite Larga lá Aquela risa precisa de leite Olha aqui ó O que o Victor de Coelhos Acabou Acabou de mandar aqui ó Top demais meu amigo Quando o jogo for aqui Em Coelhos Vem almoçar com nós Fechou o Victor Rodado em Coelhos Vou ir almoçar Fechou Valeu Meio dia quinze Aquilo é difícil Você tem Você só pra administrar Eu sei que quer gerenciar Isso não é fácil Ainda bem que eu tô aposentando também já Pra cima deles Meio dia quinze No Parada dos Esportes Vamos pro intervalo E depois o Rádio Esportes Com a Rede Itaçate O Cruzeiro As últimas do Cruzeiro Do Atlético Do final de semana De decisões estaduais Pelo Brasil afora Tem muito mais informação Amanhã A partir das quinze horas Com a Rede Itaçate A gente transmite a grande decisão Do Campeonato Mineiro O Parada dos Esportes Com o time mais polivalente Volta na segunda-feira Boa tarde Bom final de semana Se cuide Um abraço Tchau e até lá Parada dos Esportes O NET Telecom Internet por fibra ótica Informa A hora certa Em patrocínio Meio dia e dezessete O esporte na Difusora 95 Tem muito mais emoção Campeonato Brasileiro Copa do Brasil Libertadores Campeonato Mineiro Campeonato Amador E regionais Equipe polivalente Difusora 95 É tradição no esporte Oferecimento Gigamix concreto Gigante na qualidade Suave no preço Gráfica real A gráfica número 1 De patrocínio 3831 3190 Luna Uniformes Sabemos vestir você Faria Pereira 1851 53 Driver Sempre um carro perto de você Se for comemorar Vade 53 Baixe logo 53 Driver Posto econômico 15 anos Você faz parte desta história Pré-moldados patrocínio Pré-moldados com alto padrão de qualidade e garantia Classificados Tintin Anunciou Vendeu Hospital de Olhos de Patrocínio Cuidando para você ver o melhor da vida Lojas Reon Imóveis, colchões e estofados Preços e prazos imbatíveis Expresso União Levando você aos principais destinos do Brasil Unimed Patrocínio Sua saúde em boas mãos Supermercado Boa Esperança É o campeão da economia e tem oferta todo dia Parque Máquina